Galera, para quem assistiu o vídeo anterior e quem não assistiu assista, é garante que a galera do pedal, através da Omirene e outros, perceberam da necessidade e pelo testemunho da garota Júlia, uma garota que tem sua fé em Deus e que orou a Deus para que nossa trilha, que estava marcado para o dia 19, o Desafio dos Fortes, fosse aliado para o dia 26 para que eles pudessem recadar fundos para atravessar. Então, vale muito a pena assistir quem não assistiu e quem assistiu assistiu novamente, foi muito emocionante. Aterno Fortes, no dia 7 de maio, já comprei a minha camisa, camisa bonita, gostei muito, parabéns Maurinho, parabéns o Carlinho, que é os caras que fazem acontecer ciclismo na nossa cidade. Também gostaria de convidar também o pessoal do repartimento em nome de Marcos, o pessoal de Brio Branco em nome de Jardes, o pessoal de Jacundá em nome do Roberto Florencio, que é o avô garoto. Então, que vocês venham dia 7 de maio e hoje, 15 de abril, é o dia internacional do ciclista. Então, se você escolheu esse estilo de vida, andar de bike, então parabéns pelo... E nesse vídeo vocês vão assistir a segunda parte, né, do Pedal Solidário, que foi quando nós continuamos, depois de ter feito o Ato Solidário, nós continuamos o Pedal. Um Pedal bem divertido, um Pedal bacana, então vocês vão curtir. Curte, compartilha, se inscreve, aciona o sininho aí. Deus prova o seu amor por nós, como diz lá em Romano 5, 8, que Ele deu o seu Filho, Jesus Cristo, sabendo que nós ainda somos pecadores. Então, que Deus abençoe a cada um, um abraço a todos e feliz dia. E que Deus proteja vocês, cada passo que vocês derem, que seja abençoado. Deus vai adiante do seu passo e adiante do seu Filho. O livramento de morte para eles e que eles possam estar ajudando outras pessoas também. E eu não tenho mais palavras. O ciclista vim no outro domingo, porque tu sabe da nossa precisão. A oração atendida. Ai, Deus. Amém. De bike, tá partindo. Vamos fazer a trilha deles, terminar a trilha deles. Nós vamos voltar de carro, como nós viemos. Eu, a Val e o Adriano. Voltão meu. Bora galera, acelera. Olha, olha, ele fazendo graça. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Se inscreva no canal. E aí Dá um salve aí, cairo boy. Boa zero, boa zero, boa zero. E aí 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 E aí, né? E aí E aí